Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui hoje pra acompanhar a final do Paulista. Poderia ser nosso tricolor? Poderia! Mas... Era um sonho, mas... As nossas imagens estão lá, né? É isso. O Santos pode conquistar o Paulista aí depois de muitos anos. Oito anos, se eu não estiver enganado. Já tá com a vantagem aí de um a zerinho. E o Palmeiras quer buscar o triconceptivo. E os caras prometendo fazer um 4x0 de novo. É isso que eu ouvi a semana inteira. Então vamos ver se isso vai acontecer mesmo. É pra isso que a gente vai dar aquela secada e não pode acontecer outro 4x0, né? Lembrando, lembrando, lembrando é isso. Dá aquela secadinha de leve. Porque toda vez que eu venho aqui e falo, vou dar aquela secada... Não dá certo. Não dá certo. Vai pra você. Hoje o Santos é campeão. Você. O Santos é campeão. Santos campeão. Nos pênaltis. Nos pênaltis, nos pênaltis. Depois de tudo que aconteceu com o Santos, vai ser uma volta gigante. Mas o Palmeiras tá aí, não dá pra... É. Pra menosprezar. É o favorito a ganhar. Essa coisa é doido. O Maná vai torcer pro Santos. Entende? É, estamos juntos. É nóis. Deixa o like, se inscreva no canal. E bora lá pro vídeo. Sobrou de primeira. Sobrou. Ia ser o golaço, mano. Ia ser o golaço. Ia, lógico que ia. Ia. Não, ia ser o golaço. Olha. Se liga. Essa é a batida clássica, né, velho? Linda, mano. As cabergas vão em pleno rito do lado de trás, né? Agora. Ó, toma. Ia, mano. Ia no ângulo. Ia no ângulo. Que defesasse, hein, cara? Ia sempre. O time é mal queimado, né, mano? Os jogadores no ângulo. Caraca. O mal, mano. Saiu. Aí, ó. Nessas que saibou. Salvo, mano. Salvou na linha, mano. Salvo. Puta, mano. Salvo, cara. Salvo, cara. Poxa, Gilzão. Caramba. Isso aí é só de campeão, hein? Pode que é. Mas como é que o cara consegue tirar a suma, ó? Caralho. Abaixa a cabeça e toma. Não, mano. Será, mano? Mano, a bola tá vindo. O cara abaixa a cabeça e ele não tá nem olhando pra bola. Ele só abaixa a cabeça. Se você bancar, você fica até tonto, velho. Poxa, ele caiu pra dentro do gol, cara. Pode olhar. Se liga. Ó. Ah, deu tempo dele ver a bola. Mano, mas ele abaixou a cabeça, cara. Olhou, mano. Mano, isso aí... Como é que abaixa a cabeça, mano? Para, porque ela tá proporcionada, entendeu? Golzinho agora seria bom, hein, mano? Toma. Olha, com o brasileiro que eu tenho do lado esquerdo. Vem levantar pra grande área. Só que ele subiu o balachão. Olha só o último jogo. Ah, meu Deus. Para rebater o indigno, cara. Mano, não tinha ninguém ali para rebater essa bola. Não, moço. Mano, não tinha ninguém ali para rebater essa bola. Caramba, não. Podia ir direto, mano. Se ela vai direto, é gol, cara. É sorte mesmo. É isso, cara. Onde chegou aí, tudo aí? Pô, também tá louco. É um comercial, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. Aí, cara. Você acreditou nesse jute do cara? Não vai saber. Vai que você tá com só. Olha isso. Puta que pariu. Tá na cara que os caras iam fazer essa cagada. Sabia? Mas ele tirou a mão, né? Acho que pegou no joelho dele. Vamos ver. Mas tava na cara que os dois iam fazer essa cagada e o Andy que ia passar batido. Opa. E não sei. Você tá vendo? Tá vendo isso aí, ó. Tá vendo isso aí. Eu digo isso. Não tem bar. Então não precisa pressionar o juiz. O vai vai chamar você se for de pênalti, não. Ah, eu também acho. O vai vai chamar. Se o vai ver que é pênalti, ele vai chamar. Então você não precisa. Ó, ó. É isso aí. Tá vendo que vai no goleiro, ó lá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. É pênalti. É pênalti. É pênalti. Mas é pênalti legítimo. Não dava pra analisar. Não, eu quero... É pênalti que eu sei que vai dar pênalti, beleza. Mas eu quero saber. É legítimo. Não dava pra contestar. Não, pra mim é legítimo. Os caras se embaranou ali. Pra mim é legítimo. Os caras se atrapalharam, mas pra mim é pênalti. Deixa eu ver. Não tem pênalti. É mais pênalti do que não é. É mais pênalti do que não é. Ó, ó, ó. Agora, ó, ó lá. Ele ia sair, o João Paulo nem chega na bola, filha. Ó lá. É pênalti. Não tem como. É, ele vai dar um pênalti. Ele tá com medo de toda a polêmica aí que os caras falam que ele é palmeirense, né? Ele deu pênalti. Ele deu pênalti. Mas foi pênalti. É, tudo bem, vai. Foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. Mas o João Paulo vai ter. João Paulo catou, cara. Catou, catou, pô. Catou. Briga, não vive só a melhor fase. Mas e se ir na trave? O Santos tá com sorte de campeão. E se ir pra fora? Ah, qualquer coisa que for. E se ir pra fora? O João Paulo pegou, pegou, pegou. Ah, pegou. Caralho, como? Mano, como que ele não caiu? Eu falei, mano. Do lado direito, alto, mano. Caramba, velho. Ele ficou, velho. Ele ficou no meio, mano. Ele ficou no meio. Dá pra ter pegado. Não dava, não? Acho que ele é um pênalti. Não, mas calma que foi um golzinho de pênalti, tá? Foi de pênalti. Mas pode... Vai mudar a história do jogo? Acho que muda. Não, não muda, não. Não muda, não. Não muda, não. Não muda, não. A cara já tá indo pros pênaltis. O Santos já fica ganhando aquelas. Tipo, não pode tomar mais nenhum. Mas dá uma por pior aí, mano. Ó. É que ele ajoelhou, filho. Se ele fica de pé, ele ajoelhou. Ele agachou, ó. Se ele fica de pé, cara. Se não vai tão bem assim no meio, lá no alto. Não, se ele... Se ele... Se ele fica de pé ali, cara. Mesmo? Também não dá. Não, mas se ele fica de pé ali, cara. Mas você viu que ele acha que ele demora, aí ele só dá uma cão baratinha, assim. Ele bateu muito no alto. Não deu pra catar. Também também, bateu muito no alto. Bateu bem. Como é que essa bola rebatida lá de trás do meio de campo para aí? Puta, que galera. Ainda bem que ele tentou a letra, viu? Ainda bem que ele tentou, porque se ele só escolhe... Se ele só escolhe, é gol. Ah, era, mano. Qualquer toquizinho era abraço. Ô, mãe, como é que uma bola rebatida lá? Olha lá, joga a galera assim. Não passa. Furou, né? Deu, furou, né, mano? Ou ele tentou a letra? Furou ou tentou a letra? Não tentou a letra e furou, né? Furou ou tentou a letra? Fiqueira e chuta de marido, mano. Porra. E foi, ia no cantinho, ó. Ele chutou retinho, assim. Fiqueira e o João Paulo, filho. Tem goleiro, tá? Ele podia ter que pegar o pênalti. O João Paulo, mano, que fez o homem de misto. O Veiga dando um beijinho na bola pra cobrir esse contê. Fala, hein, mano? Fiquei gordo agora. Mano, é que foi pra fora. Porque se vai no gorego, o João Paulo não saiu. Boa, está. Beleza. Fica aleatório. Olha lá, ó lá, ó. Mano, é aquilo que você faz. Se o goleiro sai, então sai. Então sai. Não, se ele consegue abrir sem qualquer... É golaço, hein. O outro passou ali, ó. Certo. Foi um penalti. O penalti não fez bem pra ele. Muito longe, mano. Será, cara? Ele vai chutar. Ele chuta bem, cara. Olha lá. Olha só, cara. Deve ter ido bom. É que não teve nem. Ninguém do Santos com a mente de falar. Vou ficar preparado pro rebote. Não, mas não tinha como. Olha. Deve ter... Você pegou um efeito? Foi. Os caras estavam ali com o rebote. O árbitro espalmou pro lado. É que ela bateu no chão. Foi na defesa de Manoel. Mas foi nos dedos dele. Quase passa, viu? Quase, né? Foi nos dedos. Na pontinha mesmo. Ah, é. Agora fudeu. Ele vai ter que cortar e bater. Sozinho. Nossa, ele tá perfeito. Mano, eu não sei por que que os caras não chegam chutando com vontade, mano. É, ele quis. É, porque ele chegava lá. Então, ela dá pra escaperar do tozinho, tio. 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 Toda a facinha chegava, viu? Zumbando, chapado no outro canto. Não. Do jeito que ele veio, sem dar a bancada, ele manda daqui pra cá. Não dá um chute cruzado. Não dá um chute cruzado. Não dá um chute cruzado. Não dá um chute cruzado aqui. Eu acho que ia. Se eu der um chute cruzado aqui no cantinho aqui, o João Boa nem via, cara. Quem? De Bruí. Ah. Olha isso aí. E agora? Olha, passou? Aqui, aqui, aqui. Bolão. Vai, Guilherme. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Caleri, lembra o Caleri? Porra, mano. Dá uma cavadinha, mano. Passa. Meu Deus, você dá uma cavadinha, passa. Você voou cavadinha, você voou passar? Se dá uma cavadinha, passava, mano. Ótimo. Passava, lindo. Só. Goleiro. Mas eu... Ah, é. Puta que pariu. Passa. Meu Deus do céu, cara. Mano, não tem como secar. Olha, mano. A gente seca. Nossa, eu lembro desse aí. Lembra o... Quando ele pega o Infeliz acerta contra nós um... Não, mas já tava perdido o jogo ali também. É, mas... Olha lá, mano. Ó. Ó. Só que a ladinha. Ó. Não, pra mim era de bar das pernas. Não, é uma cavada, viu? No alto. No alto. Aí você já sai deitado, ó. No alto, viu? Só o par no alto. Isso é isso. Vou tentar no drible, não é? Não dava, não? Não, não dava, não. Não ia fazer nada. Não é cavada, dá. Já já dá... Não é cavada, dá por cima, cara. Virou. Toca, solta. Chuta. Ai, caralho! Um garrinha, mano! Não é possível, cara. Não é possível mesmo, mano. Pelo amor de Deus, cara. Como que o cara corre ali, cara? Pô, pelo amor de Deus, mano. Mike salpou, cara. Fez um gol agora. Que caralho, mano. Bate os caralho do Santos pedindo pênalti para a chuta. O cara salva em cima da linha, mano. Que isso, cara? Se jogou, tá? Não, bateu, bateu. Chutou a perna, cara. A chegada do Henrique tocando na frente. Vai com o Lopes. Ganhou. Mas eu tava de boa. Que querendo. Sai, cara. Sai, cara. Sai. Pra fora. Caraca. Caraca. Ele já tava ali pra chutar, tá? Não sou a rede, mano. Ele já tava ali pra chutar, tá? Ele já tava ali já, mano. Olha. Jogadaça que ele fez, né? Fez uma jogadaça, mano. E ele chuta muito forte, né, velho? Chuta esse moleque agora. Segura, viu, Santos? Olha. Se segura, viu, Santos? E eu acho que não vai aguentar, não, velho. Vem que eu... Olha a demora do Gil. Já tá velho. Já vai levantar, mano. Eita, porra. Foi lá na linha de fogo. Aí, foda. É, não tem como, não, mano. Aníbal? Não tem como, não. Tava na cara que o Santos não ia aguentar, mano. Os caras viram pra cima deles aí e tá chegando toda hora, pô. Cê é doido, mano? Mérito total do Flamengo, deu pro Palmeiras. Mérito total do Palmeiras. Só que assim, o Carilho errou feio hoje. Feio. Morelos não veio em nada, cara. Morelos no outro jogo, os caras estavam descendo a lenha, cara. Você tava falando de Morelos no outro jogo, fazeram pegou. Os caras xingaram ele deu todo. Morelos, se o cara vem com dois caras de novo... Não, mas o erro foi aí, o cara querer sair jogando aí, ó. Não, mas eu sei, mas eu tenho, mas não dá. Cresceu demais, mano. Não, a gente sabe quem... Não dá pra segurar. Não dá, não. Os caras não iam entrar segurar. Só que quiser marcar uma parte de lança seguida aqui do Palmeiras. Não dá, não dá, não dá, não. E o Palmeiras tá entrando... Todo lance é perigoso. É, olha isso. Olha. Nossa, o cara ficou no chão, cara. Cê tá... Olha isso, ó. Ó. Toda hora, ó. Sempre tem alguém, ó. É, é isso que eu tô falando, cara. Além do cara ganhar todas, ó, o outro nem cega, ó. Ó, me acompanha. É isso, não tinha como. Acabou, já era. Cê acha que é o gol do título, hein? Ah, vai ter três e quatro. Três, quatro aí. Acho que vai ser até quatro a um, hein. Vai ser muita sorte se o... Se o Santos conseguir empatar. É. Se o Santos voltar pro jogo que não fez no segundo tempo. É isso aí. Se ele empatar esse jogo aí, pô. Não tem uma falta, assim. Agora fudeu. Olha o cara do lado aqui. O cara salzinho, olha o Mike, mano. É gol. É gol. Defendeu o caralho. Boa, João Paulo. Tá bom que não acabou ainda. Olha lá. Tá impedido, não tá, não? Ai. Ai. Tá impedido. Mano. Certo. Eu não sei não, viu? Não sei não, viu? O Mike não ter feito esse gol aí agora... Cê acha que pode? Vai fazer falta. É o destino. É, é a hora. Os caras do Santos baixam, hein? Os caras do Palmeiras... Igualzinho o cara do Chelsea com o Monster Night. O Jeff Fox. Fox. Agora, hein? Ó o Gil. Ah, que isso, Gil? Porra, mano. Sozinho, velho. Não, mano. Não é assim não. Nossa. Seu Gil cabeceia no outro canto, ó. No contra-pé da caixa. Ah, que negócio. Isso, cara. Mas isso aí não pode... Isso aí do outro lado não acontece. Cê entendeu? Não. Cê viu que o Fáculo lá... Na hora que é pá mesmo, não pode errar isso aí, cara. O que é esse bicho? Toma na orelha, filho. O que que ele tá falando na orelha pro cara? Tá perdendo. Pô, tá ligado pra cá, jogou muito. É isso, rapaziada. Fim de jogo. O Palmeiras é campeão. Mais uma vez. Tricampeão, paulista. Mais uma vez aí consegue reverter. Imaginamos, o Santos teve chance, hein, cara? Teve chance de fazer gol e dificultar um pouco mais isso aí, mas não conseguiu. Tricampeão, mais uma vez reverteu a derrota do primeiro jogo. Mais uma vez. É um time difícil, você bate, todo mundo sabe, é bem treinado, é tudo isso aí. Mas o Santos também foi valente, fez um grande campeonato paulista depois da fechame do ano passado, né? Se reformulou aí, montou um bom time, tenho certeza que esse ano volta pra seriar, foi uma campanha digna. Sabemos, é difícil ganhar o Palmeiras aí. Não é fácil. Não é fácil. Falou que você consegue. Mas é isso. Parabéns ao Palmeiras aí, campeão, mais uma vez. Que raiva! É isso aí. Porra, mano. Vai embora, Péu. Vai embora todo mundo. Esse time tem que ser desmantado! Pelo amor de Deus, né? Tem alguém que busca essa roda aí, tá? Tem dois minutos. Não, pelo amor de Deus, seleção portuguesa, alguém vem buscar esse cara. Tira esse cara daí, mano. Não é possível, né? Tá de sacanagem, mano. Ô, Dorival, isso aqui já foi pra seleção, mas sim. Nós estamos juntos, rapaziada. Até o próximo. Fui! Parabéns ao Palmeiras.